E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje é espetacular, é fodástico, por quê? Vou tá trazendo pro canal a nova série, aquele 1% vagabundo, galera eu falei isso mesmo, você aí que é meu inscrito, acompanha o canal, fez uma batalha valendo troféus, você perdeu porque a torre do inimigo ficou com 1% de vida, você ganhou porque a sua torre ficou com 1% de vida, me chama que eu vou gravar, vai ser a série do canal, não tem jeito, vai ser épico, vai ser monstro, valeu galera? E eu vou tá trazendo agora pra vocês aqui ó, duas batalhazinhas que teve aqui no meu clã, que teve aquele 1% vagabundo maroto, então vamos ao que interessa, vamos às batalhas! Show, chegamos na arena, vamos que vamos, galera relembrando, se vocês tiverem uma batalha épica aí, que a torre ficou 1% de vida, tanto a sua quanto a do adversário, me chama que eu vou gravar, valeu? Porque vai ser a série do canal, aquele 1% vagabundo, entendeu? Essa daí foi 1%, agora vamos ver quem, vou deixar vocês até o final aí, pra vocês ficarem na expectativa aí, e vamos que vamos! Então, olha lá, estão se estudando lá, não sei que essa porra é essa, estão com medinho um do outro, mas vamos que vamos! Aí, vamos lá, vamos ver o cara, e o cara, será? Ih, brotou mineiro, olha isso ó, ele jogou quebra-muro aqui ó, e o cara tá com quebra-muro lá em cima, level 9, o dele também é level 9, tá bem disputado, bem equilibrado, o cara jogou choque, ele jogou a Valkyrie e destruiu, show! Tá bonito, jogou o corredor level 6 dele né, o cara jogou a pepequinha ali, a pepequinha bate forte, bate doído no corredor, o corredor só conseguiu dar uma porrada na torre, mas vamos que vamos! E o cara brotou de novo ali o mineiro, olha isso, mineiro mosqueteiro, agora já foi pro saco a pepequinha né, jogou ali os servos, olha isso, só deu um dano considerável ali, o cara tá esperando chegar, ó, ih, jogou a flecha, já era, conseguiu defender bem, tá de parabéns, mas isso aí, vamos ver agora, estão esperando ele se encher, enquanto isso o Alain não conseguiu jogar ainda né cara, ficou só na defesa ali, porque o cara veio com força total né, jogou o coletor né, Vamos ver o que que vai acontecer agora, vamos ver, tá se estudando o camarada lá em cima, o cara jogou o quebra-muro e ele aqui embaixo jogou a princesa, olha isso galera, estão vendo, pulando devagarinho, o cara jogou o príncipe nível 4 rapaz, bichinha pelão esse nível 4 aí ó, olha isso, aí lá atrás ele jogou a Valkyrie, a Valkyrie dele já foi de ralo? Não, foi agora com choque, mas conseguiu defender bem, a mosqueteira do inimigo do lado direito lá, ó, porrou na torre, olha isso, e aqui atrás ele veio com o corredor, vamos ver qual a estratégia que ele vai utilizar agora, jogou a princesa e, rapaz, não deu muito certo não, o corredor não vai nem conseguir dar panha, não falei? Jogou a flecha, já era, tá ruim, tá dando ruim pra lã, jogou os servos junto com a Valkyrie, o cara jogou o choque, já era, não vai nem chegar na torre, jogou o corredor ali, olha isso, e o camarada defendeu com a pepequinha, caraca, o deck do cara é bem levinho, os dois decks né, tá leve aí, mas vamos ver ó, conseguiu dar um dano maneiro lá na torre lá, o jogo tá empatado né, tá bem parecido, o cara jogou a flecha lá, já era, levou de rala a mosqueteira, mas... Mosqueteira não né, a princesa, olha isso, tá indo com tudo ó, e mandou sorrisinho achando que vai dar, vamos ver, 4 segundos, vai entrar na morte súbita, deixou com 500 de vida, 300 de vida, morte súbita galera, olha isso, tá boladaço mano, jogou o mineiro ali, lá no meio ele jogou a Valkyrie pra defender né, que aquela mosqueteira focasse na torre, já era, ia derrubar, e agora o corredor, será que o corredor chega? Não chegou, chegou, deu uma paulada, caraca, 56 de vida galera, olha isso, tá ficando emocionante, o cara brotou o mineiro aqui atrás, olha isso, 400 de vida, 355, caraca, show, 30 segundos de final, e o malandro jogou a flecha, caralho, 1%, ele soltou o corredor, corredor vagabundo, olha isso, show, caralho, que batalha épica galera, muito top, esse é o verdadeiro 1% vagabundo, então galera, vamos pro próximo Então galera, chegamos aqui na arena, mandou a carinha de choro pro camarada lá em cima, olha isso, ó, o ser do meu clã aqui, maluca top, gente fina, mas vamos que vamos Galera, se você tiver uma batalha épica, me chama, que tem que ser 1% vagabundo, hein, que eu vou gravar, cara, jogou foguetão, já destruiu tudo Camarada lá em cima tá com sangue fervendo, mano, olha isso, jogou o dragão nível 4, ele brotou o gigante dele nível 5 ali Tem que dar uma padra nesse gigante aí, hein, cara, foca no gigante, que o gigante é top Jogou o balãozinho dele, ó, nível 2, olha esses esqueletinhos inimigos que tá defendendo, jogou a flecha na hora Que o cara jogou o céu, fudeu tudo lá, destruiu geral, o maluco mandou até muito bem, ele mandou obrigado e show Camarada lá em cima congelou o balão dele, jogou o mago de gelo nível 2, que que é isso, malandro? Nível 2, galera querendo uma cartinha só, o cara já tem duas, top, focou aqui na torre, ó, quer ver? Show, focou na torre dele aqui, ó, tá dando um dano, ele jogou a bruxa dele em nível 3 Show, vai destruir o mago de inimigo, destruiu, tá indo de boa, vamos ver agora, ó Espera um pouquinho, ele segurou, o camarada jogou lá os bárbaros, né, já levou de ralo a bruxa dele Caraca, muito massa, vamos ver, ih, jogou a bola de fogo, caralho, destruiu tudo, malandro Que porra de bola de fogo é esse? Caraca, olha isso, cara, jogou a bola de fogo o inimigo e jogou o corredor Deu um dano fodástico na torre, olha lá quanto deixou de vida, já era, o foguete lá vai destruir ela, com certeza Mas vamos ver, vamos desenrolar aí essa parada aí, vamos ver o que vai acontecer aí Então vamos lá, estão se estudando, estão analisando a parada ali, o jogo tá pau a pau Vamos lá, ih, botou o coletor aqui, o camarada lá em cima, botou aquele Porra, caralho, jogou o foguete aqui, olha isso, show Será que vai derrubar a torre? Não, ele jogou o gigante ali pra tancar, né, enquanto isso a torre destrói o dragão do inimigo Jogou a bruxa ali por trás, show, tudo bem, jogou o balão Caraca, o cara tentou defender, concorreu com os... com os bárbaros lá, o balão tá invadindo, será que vai derrubar? Olha isso, tá tudo congelado, derrubou, 1x0, top C Ih, rapaz, o bagulho tá intenso ali, jogou aquela torre de bomba e que fode os bárbaros, não tem jeito, bárbaro com ela Jogou a bola de fogo, galera, olha isso, aquele 1% vagabundo Que isso, moleque, mas tem muito jogo ainda, 20 segundos Olha isso, o cara brotou o gigante, ele com o dragão lá Ih, compadre, vamos ver, o cara tá com o foguete, não jogou o foguete, o jogo travou, jogou o balão ali Tentou se defender com um mago de gelo, não entendi nada que ele não jogou o foguete Será que ele tá com medo de tomar duas coroas? Deve ser, congelou lá, tá tentando defender, 1 segundo, show Acabou 1% vagabundo, show demais O cara não jogou o foguete porque o C ia levar aquela torre dele lá, ele tentou defender até onde deu Então, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! E aí 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 Obrigado.